É bola de costas sem fio, e quicando tipo a riada Ela já veio sabendo, as provas do meu veneno Eu tô voando, tô contra o tempo, só uma transa, sem sentimento Tá todo mundo falando, suas amigas invejando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais Você gosta, né? Você perde mais Você gosta, né? Você perde mais Você perde mais Você gosta, né? Você perde mais Volta tudo, tudo, tudo Faz o despacito pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem quicando tipo a Rihanna Faz o despacito pra mim, com essa carinha de santa É bola de costas sem fim, vem quicando tipo a Rihanna